Música Brasileiros e estrangeiros podem falar a mesma língua quando o assunto é música. A riqueza cultural das Américas está no trabalho do grupo União Latina, convidado de hoje no Globo Horizonte. Música Velo Horizonte, cabios, silen y chango. La negra tierra se está cansando, la negra tierra se está quejando. Que cada vez hay menos personas que comprendan su dolor. Yo no me explico como es posible que ellos no entiendo por donde va. Música La negra tierra se está cansando, no, 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 la negra tierra se está quejando. Que cada vez hay menos personas que comprendan su dolor. Yo no me explico como es posible que ellos no entiendan por donde va. Golpea a la negra sin preocupar. Música Música No le pegue a la negra que se pone mala, se le pone el moño, como qué, como caña brava. Y a la negrita están los diarios, tremendo convictarios que en el barrio se han formado. Se han formado. Dicen que el tipo de bochao lo tratado lo ha firmado. Se han firmado de carao. Mira, compadre, te lo digo de verdad, no te vayas a quemar, ponte a pensar como esta mierda puede acabar. Hasta el negrito la tendrá que tratar con cuidado, cuida a camarada. No le pegue a la negra que se pone mala, se le pone el moño, como qué, como caña brava. No, 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 no. No le pegue a la negra que se pone mala, se le pone el moño, como qué, como caña brava. A proposta de vocês não é só apresentar essa diversidade da música latina, mas também mostrar que existe uma integração cultural aí das Américas e que precisa ser mostrada mais para o brasileiro. A gente participou de um festival agora. Um festival da Canção de Belo Horizonte. E aí a gente tocou uma música, essa música na Negra Terra, que a gente tocou agora, e ganhamos o festival. Então, começando pelas consequências, a gente está conseguindo integrar todos os ritmos, a diferença da língua e tudo. A gente tem dado conta disso. Isso mostra que não só o mineiro brasileiro, de modo geral, está curioso. Ele quer conhecer, ele quer saber e ele gosta também. Mas a gente pensa que o festival aconteceu na Praça de Santa Tereza, que é um lugar que tem uma tradição muito forte. dentro da música daqui de Belo Horizonte. O brasileiro já se sente próximo justamente por essa semelhança de ritmos, de batidas. A Timbalada, lá da Bahia, aquilo para mim tem um pedaço de Cuba ali, naquele ritmo do... Carlinhos? Carlinhos Brown. Carlinhos Brown. Então, assim, isso está em todo lugar. Isso não é por acaso, né? Não. É bem da África também. Toda essa riqueza que veio se espalhando pelas Américas e ficou aí, né? Sem contar que aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte, temos essa influência de as coisas negras africanas, como Marco Rivas, Julia Rivas e Sergio Pererê, Tamborerê. Então, a gente também, eu, no meu caso, não sei, eu me sinto integrada, mineiríssima ali, dentro desse caldo. E não só falar de música e falar também dessa discussão que gera em torno desses países, que tem culturas, querendo ou não, muito parecidas, né? Historicamente falando, não é isso? É, os problemas sociais, de alguma forma, da toda a América Latina, elas se manifestam muito próximas, são muito semelhantes a uma com a outra, sabe? Os problemas de desigualdade, os problemas de falta, de alguma forma, de referência, né? A educação orgânica. E essas questões sociais e políticas também inspiram na música que vocês fazem? Sim, música com a qual participamos desse festival, ela trabalha em uma temática, assim, que é muito contemporânea, né? Que é o que está acontecendo com a terra, o que está acontecendo com o nosso meio ambiente, né? La negra tierra é a negra terra que precisa ter cuidado. A gente está tentando quebrar a barreira da língua, por um lado, né? A gente brinca muito, todo mundo fala, assim, do portunhol, né? Como conseguir criar uma, não uma língua, mas se criar uma forma de códigos, de criação de letras em espanhol, que esteja mais próxima daquilo, né? De repente, é pensar, cantar um trecho em português, outro em espanhol, e variando, para tentar se comunicar. Saindo em portunhol, aí. É, a gente brinca com as músicas em portunhol. A ideia, desde o começo, também não foi fazer um tipo um álbum de fotos. Não é, ah, lá em Cuba, se faz isso, lá no Uruguai, é isso. Ou uma coxa de retalhos, como vocês dizem aqui. Uma coxa de retalhos, exatamente. A ideia é, no final das contas, a gente conseguir uma sonoridade, não sei se nova, mas pelo menos nossa, utilizando esses elementos todos de formas diferentes. Para isso, a gente está trilhando esse caminho, misturando. Boa sorte, muito sucesso para vocês. Muito obrigado. Esperamos vocês no nosso show. Com certeza. O Globo Horizonte termina aqui. Outras informações sobre o grupo União Latina estão em nosso site. Tenha um excelente domingo. E a gente se vê. E a gente se vê. E aí como que? Como caña brava. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti